E aí galera do sexto ano, bom dia, sou o professor Kleber Guedes, vamos começar mais uma aula. Sou professor de Língua Portuguesa e Produção Textual aqui do Centro Educacional Construir. Gênero textual, resumo. Primeiramente, resumo, o que é isso? Então vamos conceituar, vamos ver o que é um resumo. O resumo é uma apresentação sintética e seletiva das ideias de um texto, ressaltando a progressão e a articulação delas. Nele devem aparecer as principais ideias do autor, ou seja, resumindo, né galera? No resumo você tem que abreviar, sintetizar, condensar e reduzir aquele assunto, aquele texto. Então no resumo nós temos aí um texto, certo? E você tem que diminuir aquele texto, tá bom? Colocando agora só as principais informações. Vamos dizer que você pega aí um texto de 60 linhas, você vai fazer um resumo, né? Você faz um resumo de 30 linhas, de 20 linhas, então você diminui. No nosso dia a dia, deparamos-nos com resumos como, por exemplo, na contracapa de um livro, né? Na contracapa de um livro, tem ali um resumozinho rápido, né? Do que aquela história trata, né? Qual é a história daquele livro de modo rápido e breve, para você já começar a ler a história sabendo qual é o universo. A intenção desse tipo de resumo é despertar o interesse para aquilo que se vai ler. Então eu pego ali aquele livro, olho na contracapa, vejo do que se trata e fico curioso para ler o livro. O resumo é também uma ferramenta útil no estudo da matéria, de uma determinada disciplina. Então, na aula dos professores, de vez em quando, os professores também pedem para fazer um resumo, porque também é uma técnica de estudo, né? Você resumindo um conteúdo do livro, você, de certo modo, também aprende aquele conteúdo, porque você vai ter que ler e estudar para colocar só as principais informações. Então, o resumo significa... Significa que o resumo é um texto que expõe as ideias essenciais de um outro texto, só que de uma forma abreviada. Então, se o resumo expõe as ideias essenciais, as ideias principais. Um exercício que combina a capacidade de síntese e objetividade. Ou seja, eu estou dizendo que o resumo vai direto ao assunto. O resumo é objetivo. Tipos de resumo. Tem o resumo indicativo. Tem o resumo informativo. Tem também o resumo crítico. Então, não existe apenas um modelo de resumo. Existem vários. E a gente vai ver aqui agora na aula. Primeiro, o resumo indicativo. Resumo indicativo resume somente os fatos importantes, as principais ideias, sem que haja exemplos oferecidos no texto, no texto original. É o tipo de resumo mais pedido nas escolas. Então, o resumo indicativo, geralmente é o que os professores pedem, tá bom? Para você fazer referente àquele capítulo do livro, referente àquela matéria que está sendo estudada. O resumo informativo. Ele resume as informações ou os dados qualitativos e também quantitativos expressos no texto original. Geralmente, esses resumos são mais utilizados em textos acadêmicos, né? Onde você vai precisar pegar ali as informações, os dados, as estatísticas para colocar ali no seu resumo, porque ele é um resumo informativo. E agora, o resumo crítico, né? Por último aqui, o resumo crítico, que ele também é chamado de resenha crítica. É o nome mais comum, né? Resenha crítica, tá bom? Ele resume as informações do texto original, os quais são acrescentados juízos de valor. Como assim? Ou seja, surgem argumentos do autor e do escritor do resumo. Então, você, além de resumir aquela história que você está fazendo ali, uma resenha, pode ser de um filme, por exemplo, de um livro, além de resumir, você dá a sua opinião sobre aquela história que você leu, sobre aquele filme que você assistiu. Por isso que ele é um resumo crítico, porque ele também é opinativo. Exemplificando. Nós temos aqui, ó. Resumo do conto Baleia, do escritor Graciliano Ramos. Olha, o Graciliano Ramos, escritor da literatura brasileira, muito conhecido, tem uma obra que se chama Vidas Secas, tá bom? Inclusive, essa obra literária é considerada um clássico da literatura brasileira. Tá bom? O nome da obra é Vidas Secas. Essa obra ficou tão famosa que até filme já foi feito baseado no livro. Tá bom? Vidas Secas, de Graciliano Ramos. E nesse livro, Vidas Secas, nós temos como protagonista o personagem Fabiano, que é um homem sem estudos, ignorante, um homem da roça. Tá bom? Que junto com a sua família, com a sua esposa, a Vitória, com os seus filhos, que no livro são chamados apenas de os meninos, os filhos, não dá nome aos meninos no livro, e a cachorra baleia, a cachorrinha que acompanha eles. Eles vêm fugindo de uma seca, da fome, e eles estão indo em busca da capital pra ver se eles conseguem melhorar de vida, até mesmo conseguir algum emprego, algum dinheiro pra que possam se sustentar. Tá bom? Então, o conto que a gente vai ler agora é baseado nessa história. Tá bom? Agora a gente vai ver o conto só em relação à cachorra baleia. Certo? Essa obra que a gente tá falando, de Graciliano Ramos, Vidas Secas, é um romance. Certo? E agora que a gente vai ver um conto, certo? Que é baseado, que faz parte aí do livro. Tá bom? No caso agora aqui, só voltado para a cachorra baleia. Então vamos ver. Baleia Graciliano Ramos. Baleia, com suas costelas à vista, possuía manchas pelo corpo, na qual sangravam, e geralmente ficava rodeada de mosquitos. possuía chagas em sua boca e inchaço em seus beiços. Fabiano chegou a pensar que ela estava com hidrofobia. Dessa maneira, juntou sabugos de milho para colocar no pescoço de baleia. Mesmo com esses esforços, ela não tinha melhoras, apresentava-se cada vez pior, tentando acabar com o sofrimento da cachorrinha. Fabiano decide sacrificá-la para o bem de todos. Os meninos, percebendo a situação, ficaram tristes e magoados por terem que perder baleia, porque ela praticamente fazia parte da família. Eles brincavam e se divertiam muito. Depois de um tempo, Fabiano atira e atinge a perna de baleia. Ela foge machucada com muito sofrimento. Não latia, mas uivava. Porém, esses ruídos iam diminuindo e tornando-se quase imperceptível. A angústia apertou o coração de baleia, desejando morder Fabiano naquele instante. Baleia queria dormir. Sentia que acordaria feliz junto com os meninos e caçando preás. Então, perceba que esse aqui é um resumo que foi tirado de um texto maior. Certo? Que foi tirado de um texto maior, como eu já falei para vocês. Todo o contexto da história do Fabiano, assim, a vitória dos meninos e da cachorra baleia no livro Vidas Secas do escritor Graciliano Ramos. Então, aqui é só um resumo, um pequeno trecho que foi retirado, tá bom? Agora, nesse gênero textual que nós estamos estudando hoje, o gênero resumo, nós vamos ver informações que são essenciais e informações que são secundárias. Então, essencial versus secundário. O resumo deve conter apenas as ideias mais importantes, ou seja, as ideias essenciais do texto base. O texto base é aquele que você vai se basear para poder fazer o seu resumo. Certo, professor? Passa um texto para você do livro, né? É um texto que tem três páginas, então você vai ter que fazer o resumo e aquele resumo tem que caber apenas em uma página. Então, claro que você vai pegar as ideias mais importantes daquele texto. Em um texto, em um resumo, o essencial são as informações necessárias para que as pessoas, ao lerem seu resumo, compreendam a mensagem do texto base, mesmo sem tê-lo lido. E já o secundário são demais recursos utilizados pelo autor, tais quais explicações ou exemplificações, que muitas vezes nosso resumo acabam que ficando de lado, porque às vezes o resumo, como é curto, não dá para você colocar todos os exemplos e todas as explicações, então você tem que ser objetivo, tem que colocar as explicações que são necessárias, tá bom? E às vezes as exemplificações e os exemplos que são necessários. bom? Agora, a gente vai ver aqui uma página na web do G-Show, que é um site relacionado à TV Globo. A TV Globo, uma das emissoras que exportam novelas para diversos países, para vários países no mundo, é a maior emissora do Brasil e a emissora ela tem a tradição de passar novelas, certo? Que dão grande audiência. Aqui, o que a gente vai ver agora é um resumo de novela, porque, muitas vezes, as pessoas que acompanham a novela diariamente, vamos dizer que ali algum dia ou alguns dias elas tenham perdido o capítulo da novela, não tenham assistido, então, ela pode ir lá na página do G-Show procurar o resumo daquele dia que ela perdeu. Por exemplo, esse aqui é o resumo da novela do dia 29 de maio, que era uma segunda-feira, certo? Então, a pessoa ia lá e ia pesquisar e ler aquele dia que ela perdeu da novela. Vamos para ela saber o que aconteceu naquele dia que ela não assistiu. Então, vamos ver aqui um modelo de resumo de novela. Tomás tenta conter sua raiva contra Ana, que se assusta com o marido, Dom Pedro, volta da casa de Domitila e vê Leopoldina conversando com Bonifácio. Germana e Licurgo sugerem que Elvira chantageia e Tomás. Patrícia e Bajula Domitila Índios Tucarés veem Jacira falando com Fernandinho, com Ferdinando. Bonifácio cria polêmicas com seu discurso de posse como ministro. Diara impede um beijo entre Cecília e Libério. Peter conta para Bonifácio sobre o suposto envolvimento de Sebastião no atentado contra Dom Pedro. Madre Assunção impede Amália de sair de sua cela. Elvira pensa em descobrir o paradeiro de Domitila. O Birajara prende Jacira e questiona Piatã sobre Ferdinando. Tomás vai à casa de Domitila. Jacinto e seu bando cercam Joaquim na mata. Então, para a gente que não acompanha essa novela, pelo menos eu não acompanho, a gente fica perdido na leitura, mas para uma pessoa que todo dia assiste aquela novela, ela consegue ler esse texto entender perfeitamente porque ela vai lendo, vai visualizando o personagem na sua mente, porque ela conhece todos os personagens e ela assiste aquela novela diariamente. Então, aqui é um resumo de novela, percebam que ele foi objetivo, ele foi direto ao assunto, ele falou o nome do personagem e o que aconteceu com esse personagem. Tá bom? Autoavaliação agora. Ou seja, vamos ver aqui, de certo modo, um resumo do resumo, que é o gênero que a gente está estudando hoje. O que é preciso ter, o que não pode faltar em um gênero textual resumo, uma autoavaliação que você faz de um resumo. Ou seja, para você saber se ele ficou bem feito, se o gênero textual está bem construído. Vamos ver. Olha, você tem que fazer algumas perguntas para você. Primeiro, se eu mencionei apenas as ideias ou os fatos principais do texto original. Dois, evitei expressões explicativas, isto é, equivalentes. Três, respeitei a ordem das ideias do texto original. Quatro, excluí por menores e relevantes, como exemplos, citações e ilustrações. cinco, não copiei frases ou expressões do texto. Tipo, você não pode copiar do jeito idêntico ao que está no texto original. Um resumo, galera, não é você pegar o texto base e copiar ele, as principais partes, ir copiando um parágrafo, outro parágrafo. Não, não é para copiar, é para você ler, entender e explicar com as suas palavras o que aconteceu. Tá bom? Você também tem que se perguntar se você articulou bem os parágrafos e as frases. O texto resumido não excede o número de linhas proposto, como tipo um terço do texto original. Ora, vamos dizer que você tem ali um texto de 90 linhas, você vai fazer um resumo, você faz um resumo de 30 linhas. Tá bom? Até porque na nossa prova de abril, quando vocês forem fazer o TD, fazer a redação, não pode ser mais que 30 linhas, porque a redação só vai ter 30 linhas. Outra pergunta que você tem que se fazer é não emitir minha opinião, porque, olha, tem resumos, a gente viu modelos de resumo quase agora. Existem resumos onde você dá sua opinião, como por exemplo na resenha crítica, e existem resumos onde você não dá sua opinião, você apenas, galera, diz o que aconteceu, tá bom? Não dá a sua opinião, certo? E nove, apresentei as informações sobre o tema e autor solicitadas na proposta? Então, se você seguiu todos esses passos, é sinal de que o seu resumo ficou bem feito, tá bom? Então, esse aqui, essas são coisas, né, que você deve prestar atenção na hora que você for produzir um resumo, tá bom? É importante sempre que você fizer o seu resumo, depois você faça uma leitura dele, pra ver se ele ficou bem construído e bem elaborado. Valeu, galera, tchau, tchau e até a próxima aula.